João, o celular acabou o crédito, ó. Impressione aí, namorado. Ah, rapaz, ao invés de pedir o celular, você devia pedir a nota mesmo. Agora sua nota salvador também vale créditos em dobro pro celular. Fique ligado, peça nota salvador na academia, no laboratório, no estacionamento e em muitos outros serviços. Você pede a nota, seu dinheiro volta. Prefeitura de Salvador, trabalhando em toda a cidade e pra todo mundo. Música